E aí, mas é que é o Nata do meu vídeo para o canal, hoje eu estou fazendo o segundo episódio, gente, da série malucosa, viu, numa ilha, gente, eita, o Chinto, olha, olha, eu estou aqui junto com o Fernanda, e o Beto também está, gente, eu vou pegar aqui, velho, ele está sem stick, puxa, eu, Fê, me dá a BF, que eu vou precisar de fazer para quebrar os diamantes que estão aqui embaixo. Se eu faço amassado, eu faço. Não quero amassado, não, vou fazer madeira aí, o Tic, tem aí, minha filha. Eu quebro ali embaixo! Olha quem está aqui. Ah, tá. Olha quem está aqui. Tem? Ah, beleza. Vou quebrar. Tem ferro, só que tem ferro, né, Beto? Tem ferro? Tem ferro? Tem ferro, Beto? Tem duas fichas no céu. Tem? Olha, ficha de diamante aqui. Tem? Beleza, mano. Ninguém chega para pé. É a madeira. Fazer assim, pá. Espera, já roubaram as coisas daqui. Rapidamente a Beto tinha arrancado o diamante aqui, gente. Não tem cara de... Olha, não. Tem que pagar o lugar. Olha isso. Está vendo. Ai, seus diamantes, quando você vai para ver o diamante, gente? Não quero ver o diamante novo, não. Não? Fernanda, como é que ele vai sair daqui agora? Me diz, Fernanda. Você não pode quebrar o diamante. É você. É porque é diamante. Ferro. Sai tu. Sai. Eu estou conseguindo quebrar. Ninguém mandou para entrar. É a madeira. 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 Eu estou confiando que eu não levei dano. Você entende? Tem. Eu faço. Eu faço. Deixa eu pegar. Não pego picareta de madeira, não, Fernanda. Não pego picareta de madeira. O que ela vai acontecer? Olha. O diamante. Olha, mas como você está fazendo? Deixa eu fazer aqui, gente. Estou em montar e fazer o fogo de palágua. Amei. O que foi? O Fernanda. O que ela está fazendo? Não, Fernanda. Agora tampa a água. É aqui, olha. Eu quero coisa para fazer um por... Não, meu Deus. Agora tampa a água. A pedra é minha. Gente, eu quero pedro pura. Eu vou matar você. Não, eu estou com picareta. E essa é o que eu vou fazer, gente. Eu estou com duas. E o meu Deus, eu vou matar você para morrer. E aí, eu vou pegar. Pô, doido. Deixa eu ver vocês de doidinho. Eu não vou fazer também. Eu acho que eu gravava pra ele. Agora tudo tem palavra. Tá miadão. Eu quero a sede, eu vou te pegar a sede O Beto, cadê a água? O que é o tio? O que é você? O que é você? O Beto, o que tem aqui é o outro O que é o tio? O Beto Vou sair do muro Beto, eu quero ir contigo, Beto Ai, não Relaxa, Beto, eu não lavo mal Você que é ruim, velho Eu tô aqui na sua mão Toma Deixa eu quebrar Toma Eu tô igual a Fernanda E nada, tá com uma roupa Pai, eu tô com alta roupa Tô com laguinha Quem é que bota Beto na sobrevivência? Eu tô com alta roupa Eu tô com alta roupa Eu tô com alta roupa De água? Por quê? Só que eu não acho a minha cara na Fernanda Eu não Mano, eu tô sobrevivência Eu vou parir o balde d'água? Não vou parir água, não Calma aí, aqui tem, ó Mas não arrisca, não arrisca Me dá o balde d'água No balde d'água No balde d'água No balde d'água Fecha, abre Fecha, abre Chega, né? Ai, caí de lado Eu tô no criativo, velho O que eu tô fazendo no criativo? É muito isso, porra Já tô chegando Mas vou teleportar pra vocês Mano, eu gostei desse aqui Mãe Eu mudei o tempo Não dá game Teleporta aí pra tu, viu, Fê? Me dá o balde Me dá o balde Legal, agora eu vou fazer a pedra Gente, eu vou... Eu vou crescer um pouquinho aqui, né, poxa Tô zoando Eu vou pegar a terra Eu vou pegar a terra Mano, eu não gosto de ficar muito na sobrevivência Mano, eu não gosto de ficar muito na sobrevivência Mano, a partir de agora Ninguém vai ser mais no sobrevivente Ninguém É, papai, você já tá de boa Não, eu não gosto de ter É, são minhas, são minhas amigas Ai Ô, Beto, eu tô passando a pedra Ai Ai Ai, eu tô passando a pedra Ai Ai, que isso é Descobre, tu faz mesmo aí, Fernanda Não, eu tô tentando fazer espaço, porra Eu não quero fazer não Eu não quero fazer nada É Não, não quero doido aí Nada pra fazer Nada pra fazer Aqui é a ilha Como é o nome, é Numa ilha É Numa, Numa, tá ouvindo? Nossa, não, caramba Não quero ver não Hebrei Mano, tem que fazer do chão, poxa Gente, se vocês tiverem mais de um peco de terra, poxa É Como falou pra eu Ferro Uhum Bota aqui no baú Ah Nossa, a ilha O ferro Não botei no baú No outro, né Oi, gente, foi logo uma Não, não é Pornalha Vou passar meus ferros A gente Bota aqui no baú Bota aqui no baú Bota aqui no baú Bota aqui no baú Tá com a minha Você pode me dar com licença? Obrigada Ó, beleza Tão aí Eu Tô 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 Meu Deus Eu Tô Tô LID Copy Tô Ele Você vai lá pra água, Fé? Tá aí! Mano, quem criou esse mundo, poxa? Eu baixei esse mundo, poxa! Quem falou que ia dar muito boot, pô! Dá pra ver o mundo todo! Não é? Né, Fé? Esse cara dá muito boot Mas acho que foi menino mesmo Porque era o nome daquele aplicativo, né, poxa? Só falta duas vezes Mata! Quem me matou de coragem? Não é pra botar no criativo Eu vou lá pra baixo pegar a terra Vai! É isso que eu vou fazer agora, Fê? Não vi Fê, não tem madeira Merda Né? Olha aí, ó E assim, Fê? Tem barata abaixo Não, 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 não Eu não acredito não, né? Eu também caí Bati em Beto, poxa Eu não consegui pegar algumas coisas, né? Oi, Beto Algumas coisas de vocês eu consegui pegar Bora pra conseguir Deve ter sido de Beto Foi de Beto É minha, é minha É de pedra É É minha É de pedra Mas a picareta de pedra é minha É a tua Ô Beto, a picareta de nanai É não, é minha É minha de pedra É Achei Não vai cá não, Fio Não Não O Fê, foi minha de pedra aí, por favor Vou pegar esses pratos que estão no baú, viu, gente Beto Posso pegar por um minuto, Beto? Tem outro ali no outro baú Beleza? É Ah, beleza, então Tchau, gente Eu amo a minha vida Ai, Fio, vem aqui Vai, Fê Beto, fica aí, Fio Segui Ô Beto, eu vou pegar aqui e vou lá A gente não faz, mas eu tô no criativo Não, vai, gente, por favor Vai, que a picareta tá aqui, ó Tá? Não, mas eu pude pra... A minha picareta tá lá no baú que eu botei de volta Ô gente, gente Alguém... Eu vou botar alguém no criativo aqui Eu não sei quem é, não Quem eu botei Quem eu botei? Eu Então vai lá pra cima, Beto Foi eu Foi tu? Então sobe, Fernanda Foi eu É, Beto Fica lá em cima, viu, Beto Não vale descer Tá Se tu descer aí Não tem como a gente subir mais, não É Porque aí é... Espera a gente coisar Né, Fé? Não foi que eu botei Eu vi uma pessoa aqui Uma pessoa? Sim Foi não, Bo Mas, gente, esse foi o vídeo Fica com o outro episódio Tchauzinho Três minutos